Modelar sem copiar. O que vocês acham? Copiar, todo mundo entende, né? O que é copiar, gente? Copiar é igual você aprendeu na escola. Tinha aula de editado e aula de cópia. A aula de cópia era pegar, abrir a página de um livro e, ó, sair escrevendo. O modelar, não. Você vai escolher aquelas pessoas que, de alguma forma, te inspiram, que, de alguma forma, tenha muito a ver com suas crenças e valores, com a sua personalidade, com aquilo que você deseja para a sua marca e você vai, não copiar, mas você vai se inspirar e fazer o seu, com o seu borogodó, dentro da sua criação. A Natalia Arcuri, que tem vídeos incríveis no YouTube e que é super gostoso de ver. Borogodó a dar com pau, sobrando, né, gente? Vamos combinar. Porque você tem um mercado financeiro, naquela época que ela entrou, que todo mundo falava de uma forma super formal, né? E aí ela resolve e fala assim, sem ser economista, eu vou ensinar finanças e dinheiro de uma forma divertida. E essa foi a ideia dela, a visão dela. Eu vou criar aqui o maior canal de entretenimento financeiro da América Latina. E ela conseguiu, ela chegou lá. Só que ela criou uma série de trejeitos e elementos do branding dela, que é, tem uma colher de pau lá que ela usa, tem algumas coisas que são bordões que ela fala, maneira de gesticular, é maneira de vestir, são as unhas, é um conjunto de coisas. É uma maneira de passar o conteúdo. Então, dá pra modelar Natalia Arcuri? Dá super pra modelar Natalia Arcuri. Eu, por exemplo, me inspiro muito no jeito dela de se comunicar. Eu acho muito bacana. Só que eu tenho o meu tom, eu tenho o meu limite, por exemplo, que soaria falso eu tentar ser ela, porque eu não sou. Existe uma coisa que é essência. Você tem um certo limite daquilo que você consegue, digamos assim, carregar a tinta um pouquinho em você, que às vezes é necessário pra você ter uma boa comunicação, uma comunicação mais impactante. A gente carrega um pouquinho na tinta. Isso é um fato. Quando você tá no vídeo, quando você tá se apresentando, quando você tá em algum lugar, você tá sempre como se fosse, assim, um ponto acima na sua escala de normalidade, certo? Eu não vou chegar agora porque eu gosto da Natalia e porque eu modelo a Natalia, é aparecer aqui com uma colher de pau e botar o nome da colher de pau lá que nem ela bota, que é muito engraçada, né? Então, isso seria o quê? Isso seria uma cópia descarada, seria uma perda de identidade, seria chato. Porém, existe o famoso remix. O que é um remix? Remixar é uma coisa que existe há décadas. Na música, então, você tem milhares de histórias sobre remix. Desde lá da década de 50, uma determinada batida, uma determinada acorde que, se você for olhar, é cópia descarada de uma década pra outra, de uma banda pra outra. Tanto que algumas bandas, depois, no futuro, sofreram até processos de plágio, porque pegaram, assim, trechos inteiros. Mas, se você for olhar, é um grande remix. O que não dá é pra ser. Na natureza, nada se cria, tudo se copia. Pelo amor de Deus, né? Pede pra sair, se você tem essa filosofia. Pede pra sair, porque você não quer. Você não quer ter sucesso. E, de novo, olha só. O borogodó de cada um é o borogodó de cada um. E não vai agradar todo mundo. Vamos supor aqui, se você modela a Natália, porque ela tem muito sucesso, ela tem resultado. Então, quem a gente tem que modelar? A gente tem que modelar pessoas que, de alguma forma, chegaram em algum lugar que a gente quer chegar. Então, que são sucesso nos nossos termos de sucesso, que tem resultados que a gente quer ter. Então, se você gosta dos resultados dela, mas você não gosta de tudo dela, do tom dela, é over, o que você pode fazer que, pra você, não é over? Esse tipo de avaliação é que a gente tem que fazer o tempo todo. Ah, você agora gosta dos Reels, mas o que você pode modelar nos Reels que você vê e colocar, aplicar no seu trabalho, no seu dia a dia, sem copiar tudo, ipsis, literis, né? Principalmente se for um perfil da sua área. É claro que tem coisas, gente, que cada vez mais vão ser o quê? Domínio público, são informações que você vai achar aqui e ali, acolá. Mas aí você vai achar, por exemplo, o mesmo tutorial que você acha em vários perfis, aqui no meu, por exemplo, eu nunca vou copiar igual ou idêntico. A pessoa faz um carrossel, eu faço um carrossel idêntico. Não, jamais. Eu sempre vou procurar fazer diferente. Eu acho que a gente tem que ter essa intenção o tempo todo. Como eu posso colocar a mesma informação, se for uma informação que o meu público quer, eu quero garantir que o meu público receba através de mim. Exemplo. Ah, todo mundo quer aprender aquele tela verde. Eu não vou privar vocês dessa informação vinda através de mim, que são pessoas que vocês seguem, e que talvez vocês gostariam de receber de mim, com a minha didática. Eu não vou privar de vocês, só porque meia dúzia de perfis também explicaram. Mas vocês vão ter o meu jeito de explicar. É saber fazer uma distinção entre o que é proprietário de alguém, que aquela pessoa criou, por exemplo, vergonha não paga conta, é uma coisa que eu criei e comecei a falar. Inclusive, o domínio é meu desse negócio. Mas Deus e o mundo fala como se não fosse. Meio que já caiu no domínio público, sei lá. Ótimo, foi um movimento que pegou, que eu comecei. Mas no início eu via muita gente ali, nunca deu crédito, nunca falou, e tem muita gente que dá o crédito. Ok, mas aí tem uma hora até que vira domínio público. Eu acho isso natural. Isso, não me preocupo com isso nenhum dia. Ah, mas se eu quiser fazer alguma coisa algum dia com a marca, vergonha não paga conta, ela é minha, né? Esse domínio é meu, eu que tenho o registro dele. Marketing digital com Borogodó, a menos que alguém já tenha visto em algum lugar, eu nunca vi. Então, isso surgiu numa semana de lives, isso veio pro meu perfil hoje. Pra eu me apropriar disso, eu cheguei ao ponto de botar isso lá no meu nome, no meu perfil. Tá lá, quando vocês chegam na minha bíblia. Então, se alguém começar amanhã, se vocês olharem outro perfil, vocês vão pensar, ih, que fraca, tá copiando da Carolina Caracas. Porque é uma coisa que é original daqui. Tem um peso que não é um peso que você vê em todos os lugares, é diferente, é proprietário. Então, é isso que vocês têm que ter cuidado. Porque algumas coisas, não é que você não possa agora falar de uma coisa que o outro perfil fala. Sim, você vai precisar falar, porque você vai precisar falar daquilo que a sua audiência sinaliza que quer aprender, que quer ouvir de você, que quer no seu conteúdo. E essas pessoas são as mesmas. Se elas estão em interesse num tema, tipo alimentação vegana, interessa por alimentação vegana, a mesma pessoa que interessa por alimentação vegana, ela vai seguir vários, provavelmente vários perfis. E dá pra achar a sua identidade, né? Dá pra achar o seu jeitinho, dá pra modelar sem copiar. Então, tem que tomar cuidado, ter discernimento. É uma questão mesmo de bom senso e de princípios éticos. Eu acho que tem muito a ver com isso. Porque tem coisa que a gente sabe que a gente está copiando, que a gente não está modelando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.